Vou começar a gravar. Alô, 3, 2, 1, 3, 2, 1, não sei por que tem uma travadinha no começo, a travadinha deve ter travado e a gente vai começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabretada. Tio, arruma o cabelo pro lado. Então aqui novamente mais um vídeo do Cabrito Montez e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar assim, depois dos animentos, o que é que aconteceu, especialmente com o Standard e Pioneer, tá? Pauper também, mas o Pauper é mais relativo ao que saiu de Double Masters, né? Do que relativamente a Bans, ok? Porque o Ban do Pauper já passou faz um tempinho, mas a gente vai dar uma olhada também. Onde que a gente vai olhar isso? Nos Challenges do MTG, ó. A gente, mas teve Red Bull no fim de semana e deu 855 mil Sultai. Entendo uma máxima de Magic, tá? Tem pessoa que não vai concordar com isso, mas eu vou falar pra vocês. Uma máxima de Magic é o seguinte, tudo o que acontece em Magic, acontece no MTGO primeiro. Por que tu? Porque os grandes Grinders, as pessoas que fazem ajuste fino nos decks pra ganhar dinheiro nas ligas, eles estão no MTGO, eles não estão na Arena. Porque no Arena você faz volume de jogo, você quer fazer volume de jogo. Agora, quando você quer acumular muita vitória, normalmente você faz no MTGO, justamente porque no MTGO as vitórias dão dinheiro, ok? Então, os grandes Grinders, assim, eles estão no MTGO. E normalmente esse Grinders, ele analisa o meta e faz um deck anti-meta. Ou um deck muito rápido, específico pra blindar. Então, esses decks, eventualmente, acabam se tornando tiers, ok? Então, é por isso que a gente vai olhar no Standard, porque vocês vão ter algumas surpresas, tá? E o que é o Challenge? O Challenge é uma competição que te dá subterfúgios pra você chegar num Pro Tour, tá? Você tem um caminho todo, eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão ele ficaria muito grande, ok? Mas ele te dá uma maneira pra você ir pro Pro Tour via MTGO. São competições que tem dentro do MTGO e você consegue chegar lá. Elas acontecem semanalmente, tá? De diversos formatos, então você consegue aí, basicamente, chegar, né? Nas competições grandes, se você for muito bem. Então, vamos dar uma olhada em Standard, gente. Vocês vão dar uma olhada que alguns decks ficaram bem legais. Inclusive, a gente tem aqui o Batutinha, que é um brasileiro Grindr famosíssimo, né? Batutinha, se estiver assistindo, um grande abraço. É um cara que eu quero muito trazer pro meu podcast, mas eu não estou com o tempo de desenvolver o podcast. Mas é um cara que eu quero muito trazer pra vocês conhecerem, pra ele explicar a rotina de Grindr dele, né? E vamos lá. Primeiro lugar, gente, olha só. Deixa eu dar uma olhada. É um Sultai. Antes, você falou que não tinha Sultai. Tudo bem. Ele não é um deck que eu estou abandonando de falar dele, porque ele não está aqui. O primeiro lugar foi um Sultai. É um deck forte, como vocês viram lá no Red Bull, que praticamente dominou o Top 8. Acho que 6 decks do Top 8 eram Sultai. Mas vamos dar uma olhada. Vamos continuar olhando. Olha só esse daqui. Olha só. É um Rakdus, gente. Com fim de artesã, que é uma carta que, teoricamente, o pessoal está tentando achar uma função 100%. Olha só, que bonitinho. Olha. Um Rakdusinho. Esse do Resmen Deck, né, mano? Olha o Village Rites. Weaponize the Monsters. Olha que bonitinho. Tá? É um Rakdus Sacrifice. Não é divertido? Já é um deck diferente. Ficou em segundo lugar, no Brudster. Eu não conheço esse jogador. Né? Você era aristocrata? Sim, era aristocrata. Só que faz lindo, né? Olha o terceiro lugar. É um Temur Adventures. Olha só, tio. Que divertido. É um Temur Adventures. Ó, tá vendo? Que bonitinho. Olha só que deck mais simpático. Né? Que deck está lá, jadeiro, ganhando, né? Adventures ficou em terceiro lugar. Olha o quarto lugar. Quarto lugar. Tem ainda lá. Ai, tio, é um Sultai. Você falou que era diferente. Calma. Vamos continuar vendo. Vamos continuar vendo. Ó. Aqui a gente já vai também para outro Sultai. Tio, você falou que era diferente. Calma. Estamos no sexto lugar ainda. Mais um. Tio, você falou que era diferente. Olha os decks diferentes. Mais um Temur. E olha de quem que é. Do Batutinha. Gente, isso daqui é um Temur Elementais, cara. É um Temur Elementais, meus amigos. Aquele rampo para usar Gênesis Ultimato. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Fazendo resultado. Fazendo top deck. Top 10, né? Aqui do formato. Olha que bonitinha. Que deck mais legal. Olha só. Tribalzão, gente. Grazer, ó. Elemental. 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 Olha o Manath. Olha só. Rise and Reef. Dragãozinho para dar uma lua. Né? Uru. Tudo bem. Tem que ter Uru. É ramp, né, gente? Ah, né? Terror of the Peaks é insano nesse deck. Pois é. E olha só esse deck aqui. Do Tain. Dainega. Sei lá o nome do cara. Olha só. É um estompizão, galera. Monogreen. Estompizaço. Estompizaço, gente. Monogreen. Maroto. Estompizera mesmo. Ficou em top 8. Olha só. É uma alternativa para você aí, entendeu? E é um deck que, teoricamente, ele tem relativamente poucas coisas que vão rotacionar, né? Ó, o Castela não vai. 21 Floresta. Olha só. A Nissa. Ok. A Nissa vai rotacionar, mas você troca por outra coisa. Olha só. Mas, ó. Você consegue trocar por várias coisas interessantes aí, né? E olha só esse bonito aqui também, ó. Mais um Sacrificezinho. Olha só. Parecido com aquele outro que a gente viu, né? E para fechar o top 10, a gente não vai olhar mais muito. Outro estompizera. Olha só que delícia. Mais um estompizera aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Então, vocês perceberam que sim. Ok. Standard está convergindo para o Sultai. Isso é natural, gente. O Standard é um formato que ele tem menos decks mesmo tier, justamente porque a quantidade de cartas que tem nos formatos ela é mais limitada. Então, quando você acha um deck que é, assim, digamos, otimizado, as pessoas tendem para ir para eles. Mas vocês perceberam que aqui a gente tem um meta relativamente variado considerando 3 ou 4 decks do Sultai. Tem outros decks que estão saindo. Tem o Stomp, tem o Sacrifice, tem o Adventurers maravilhoso, né? Então, tipo, é bem interessante você analisar e ver que sim, mesmo no Standard você tem possibilidades de fazer... Olha esse daqui, ó. Também... Ah, isso aqui é outro... É outro Sultai. Mais um Sultai. Aqui mais um Adventurers. Tá vendo? Tem ainda como... Tem muita coisa, sabe? Se a gente continuar olhando, tá? Tem muito aqui. Eu vou deixar o link na descrição para vocês darem uma olhada nos Challengers aí. Ok? Olha esse monte de Planeswalker aqui, que coisa delícia. Olha isso aqui, meus queridos. Olha isso aqui. Esse tanto de Planeswalker. Que delícia. Que delícia, meus queridos. Então, beleza. Nossa, esse deck aqui é diferente. Olha só. Baselionante. Olha só. Olha que delícia de deck. Deck de Winnota. No Standard. Então, é o seguinte. A gente vai dar uma olhada agora no Pioneer. Que o Pioneer ficou uma delicinha. Agora a gente vai falar do Pioneer. Pioneer, para quem... Para quem assiste o Cabrito Montaís tem tempo. Eu sempre fui um duro defensor... Assim, um duro crítico, aliás. De como a Wizards levou, né? O Pioneer. Eu critico muito a forma de como foi feito o tratamento da lista de banimentos inicial. E ela demorou muito para fazer os banimentos necessários dos combos, né? Do Inverter, do Lotus e tal. E agora que ela fez esses banimentos, parece que muitas pessoas voltaram a jogar Pioneer no MTGO. E a gente tem um Challenger aqui. Eu vou falar desse Challenger e do Showcase Challenger, que é outro campeonato, ok? Então, vamos dar uma olhada lá. Olha só. Tá aqui. Esse foi o Top 8. O primeiro deck. O primeiro deck é um deck que eu amo de paixão, que é o Niv-Mizzet, ok? Niv-Mizzet é um deck caríssimo de montar no MTGO. Caríssimo, porque vai 4 Teferi, 4 Uru. Esse vai Uru? Ah, vai 4 Teferi, 4 Uru. Ele é caríssimo de montar, tá? Mas é montável, ok? Mas é um deck que ele é uma caixinha de ferramentas. Então, você busca o que quiser, dependendo do oponente. É um deck que já era forte contra o Meta antes, tá? O Niv-Mizzet era forte demais contra o Meta. E ele tem card advantage absurda, tá? Ele é um deck que é muito legal no Modern, inclusive, também. Basicamente, porque o Bring to Light te faz um milhão de coisas. E o Niv-Mizzet te enche a mão 200 vezes. Então, o primeiro lugar foi justamente o Niv. O segundo lugar, olha só, gente. Deck diretamente do Modern, era Tear no começo do Pioneer. Foi meio que massacrado pela quantidade de combo que existiu e voltou, gente. Spirits. Spirits é um deck que é muito legal você montar. Fica a dica aí, ó. Você quer entrar no Pioneer? Monta Spirits. Porque o Spirits do Pioneer é muito parecido com o do Modern. Então, você consegue fazer a migração de um formato pra outro de uma maneira muito saudável, né? Base de Mana você vai usar boa parte, né? Hala de Fonte você vai usar. Glace of War você pode usar. O Mausole of Wonder você usa. O Herald Chains você usa. O Cell Flags Spirits você usa. Você usa o Spell Queller. Supreme Phantom você usa. Ou seja, é muito parecido os decks. E são decks... Nossa, tio, mas eles são bons. Pro Pioneer eles são melhores do que no Modern. Mas os decks, tipo... É o deck que você masterizar o uso deles. Você não passa vergonha de forma alguma. E aqui, ó. Segundo lugar no Pioneer Challenge. Vamos descendo. Aqui temos um controle, né? Tefere, Tefere e o Ginn. É um rampzão com muro, ok? Veredite Supremo. Controlzão, tá? Bunch Control, gente. Que lindo. Sharknado aqui e tal. Que é, ó. Lindo. Esse tipo de deck também conseguiu voltar agora, né? Olha só. Olha aqui, ó. Mais um nível, gente. Minto. Esse aqui é um Sultai. Sultai era o deck que... Era a promessa de voltar de qualquer forma, tá? Era a promessa de voltar. Então, a Shioca, Liliana e tal. É uma construção bem tradicional, né? Esse é o Sultai Delirium, ok? Tem o Sultai normal, que é o Sultai mais Control. Esse é o Delirium, né? Pro uso da Inhaku e Shikana. Você percebe a diferença aí, né? Ele é mais próximo do Delirium. É um deck lindo de se jogar também. Ele tem a pegada muito parecida com a do Jund do Modern, tá? E olha só. Galera pegou o Burnzinho do Modern, né? Burn, na verdade, não. Eles pegaram mais na linha do Proways. Fizeram muito parecido. Tem a base que lembra muito o Monohead do Standard. Da rotação meio passada, assim, tá? Pode ver, ó. Tem o Idolonzinho, mas tem o Gitu Laval Runner. Aí é Super Spear, Soul Sky. Eu vi a Chininha dando dois de dano. Uns Urguinho, Light Up. Tem uns Spellzinhos aqui, né? Tal. Daí tem uma base de mana que é... Até que é bacana, né? Head Deck Wings Maroto, né? Que é um Boros, na verdade. Boros Burn, né? Ele lembra muito a maneira do Boros Modern de jogar, tá? Olha só. E aqui, olha só. Mais um Spirits, né? O pessoal fala Flyers, mas como a maioria é Spirits, tá, gente? Então a gente acaba chamando de Spirits. Mais um Spirits. E você percebe? Ele é um pouquinho diferente do jeito de jogar do outro Spirits, tá? Aqui, mais um Deckão Maroto de Niv, né? Essa daqui eu achei engraçada a construção, porque é mais parecida com a minha. O Knight of Autumn, eu adoro essa criatura main deck, né? Mas ele tem umas coisas meio inusitadas main deck. Tipo o Hactus Return main deck. É um... Uau, né? Um uau. Mas é bonito. Então Nivis aí, vocês estão vendo que voltou, tá? Esse deck foi o deck que eu achei mais legal do meta. Ele é basicamente um Monogreen Devotion. Só que tem um detalhe. Ele usa carne main deck. Mas por que carne, tio? Carne não pega Artefato, sim? Olha quem é Artefato. Gearhook. Olha quem é Artefato. H de Foral State 2. Pra travar o oponente. Olha quem é Artefato. Cadê? Cadê? Tem mais. Allied Hadron Network. Olha só. Olha quem é Artefato. Meteor Golem, gente. Pra destruir permanente. SkySovereen. The Great Hand. Gente, o carne é perfeito nesse deck. Sabe? Perfeito. Normalmente quando a gente pensa em Stomp. A gente pensa numa coisa... Mesmo no Devotion. A gente pensa numa coisa mais forradeira. E não. Esse deck ele é... Ele tem sim a característica dele de baixar bichos grandões. Assim. Tonhos. Mas ele tem essa característica de segurar um pouco o jogo. Com a caixinha de ferramentas aqui. E a Vivian. Que também busca, né? Essa... Busca coisas do side, né? Olha só. Você pode buscar a criatura de fora do jogo, né? E aí você busca um Enhal Kuzona. Então o que acontece? É um Big Green, né? É um Devotion, né? Que ele usa as coisas de Devotion. Mas basicamente pra usar a caixa de ferramenta dele, né? Olha que lindo, né, gente? É maravilhoso, né? E olha isso aqui. Deck de... Winota. Winota. E eu joguei, né? Esse fim de semana. Eu viajei bastante, né? Fui na casa da minha sogra e tal. E eu joguei bastante Piner esse fim de semana. Justamente pra entender o meta, cara. E, gente... O Winota tá... Tem muita gente jogando com o Winota. E é tipo assim, turno 3 win. Turno 3 win. Então, de repente, fiquem espertos as pessoas que jogam de Winota. Que isso daqui... Pode ser banido, tá? Eu só tô... Só tô falando que o rolê pode ser tenso aqui, tá? É, ó. Pô, tô só falando. Mais um nivezinho aqui. Olha só esse nível aqui também, ó. Olha só. Esse usa, gente. Opa! Olha só quem deu sub. Da Gav... Da Gav... Da Gav... Da Gav... Da Gav... Da Gav... Meu querido, não sei pronunciar direito o seu nick, mas muito obrigado pelo sub eternizado aqui. Olha só, gente. Xamã. Xamã, meus queridos. E quando eu vi Xamã, eu falei assim... Ah, Xamã não é tão bom assim no Pioneer. Mas eu falei assim... Peraí. Croxa e Uro tão jogando pra caramba. E Xamã é um side automático contra essas porra, né? Ó. Niv-Mizzet pega o Xamã? Pega. Pega. Golgari. Ele pega sim. Ele pega sim. Olha só, tio. Que legal. 36 terrenos da doideira. É porque ele tem o Eriom, né? Ele tem o Eriom no side. Ele é 80 cartas. Porque como ele busca tudo, ele compra muito, então é 80 cartas, né? Não tem problema nenhum. Né? Aqui mais um Niv-Mizzet. Ô, louco, tio. Mas tá coalhado de Niv-Mizzet. Mais Niv-Mizzet, gente. É um deck que ele é muito divertido sem ser roubado. Tá? Ó. Ó. Mais um Niv-Mizzet. Caramba, tio. Quanto Niv-Mizzet. O pessoal preferiu jogar de Niv-Mizzet aqui, ó. Aqui, ó. Ele é um deck que ele... Ele não é Niv-Mizzet. Ele é um controle. Um Planeswalker control com um Yorion. Olha só. Olha só que legal. É um controlzão. Veredito, Top Rage, Top Seize. É um Esper. Olha só que da hora. Um Esperzão maroto com um Yorion. Blincando tudo. Tem um main deck. Tem um no side também? Tem um no side. Olha só que da hora, né? Que deckzinho bacana. Vamos olhar outra competição, então, que é o Showcase. Como é que ficou o Showcase? Olha o Showcase. Aquele Monogreen. Ficou em primeiro no Showcase. Aí, olha só. Ficou o Niv. Eu gosto mais dessa versão de Niv, porque eu não sei jogar sem o Tulse Mirror. Tá? Eu prefiro essa versão. Então, mais uma vez, Spirits. Aqui, a gente tá começando a ver como é que tá ficando o meta, né? Olha só. Aqui nós temos o Sultai. Tá? Aqui nós temos mais um Spirits. Mais um Spirits. Pode perceber que nesse foi mais Spirits. O Monoblack, que é um deck que era muito forte contra os combos. Tá aqui vivo ainda. Olha só. Tá vivo aqui ainda. Sétimo lugar. Olha só. Um Controlzão, né? Com os Teferis. Tribal de Teferi aí, né? E o Shark Typhon, que é o que ganha o rolê todo, né? Um Luca, gente. Luca é muito forte no Pioneer, tá? Um Luca com o Agent of Treachery. Muito parecido com a construção que era no T2 atual, antes de ser banido, né? O Agent of Treachery. Muito parecido. Você pode perceber que a maioria das cartas, olha só. T2, T2, T2 atual. Era T2 até agora há pouco. Clarion. Supreme Verde. Não é, mas, enfim. É pouca coisa, né? Que bolso diferente. Xenia de Rocks. É o Speed Conker's Death. Fires. Olha só. Né? Vocês se lembram? Mais ou menos? Ó, Shark Typhon, Birth of Mallets. Muito parecido com o que é do T2, né? Então, se você jogava T2 físico, facinho migrar pra esse deck aí, tá? Mais um Monogreenzão. Um Auras. Um Auras. Esse Auras aqui ganhou o primeiro campeonato Pioneer que teve físico, né? Ele ganhou uma das etapas. Não vou me lembrar agora, mas a gente tem um vídeo por aqui que tem, né? Olha só. E tá aqui, jogando ainda. Olha só. Aqui nós temos mais um Nive. Mais um Nive aqui. Mais um Burnzinho. Olha, Burnzinho maroto. Então, galera. Esse aqui é um Inota, né? Porque eles ganham com Marauders. Nossa, dando umas porradas ridiculamente fortes, né, cara? É basicamente... Ao Inota atacar e você perdeu. Não tem como. Olha o Rino aqui. No Nive. Eu gosto muito. Olha o outro Mono Black. Enfim, galera. Basicamente. A gente olhando os metas de Pioneer e de Standard. A gente percebeu que no Standard, apesar de a gente tá convergindo um pouquinho ainda pra soltar, a rotação tá aí. Tá? Então, você vai ter que aguentar, basicamente, soltar até o fim do mês, até o lançamento de Zend, cara. Então, vai mudar tudo. E a gente já tem alguns decks, o pessoal já tá experimentando, alguns decks que provavelmente vão sobreviver a essa rotação. E no Pioneer, a gente percebeu que os combos deram uma diminuída. Entretanto, o Lotus Breach, sem o Breach, fez 5-0 esses dias. Quer dizer, ele tá vivo, tá? Ele ainda tá vivo. É um deck viável. Então, se você tem o Breach, você ainda consegue jogar. Se você tinha o Inverter, ok. O seu deck deixou de ser combo, mas você consegue, com basicamente todas as peças, ir pro Esper Control. Tem ainda alguma coisinha bacana, tá? Pra você brincar aí. Então, é isso. O resumo do meta que ocorreu depois dos banimentos aí. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa, deixa nos comentários aí. Tem mais listas pra gente analisar. Eu vou tentar fazer esse tipo de análise toda segunda-feira. Então, acompanha a gente aqui na Twitch. Que a gente tá aí agora com 330 pessoas. Vocês viram o pessoal comentando aqui e tal. Olha só. E a gente vai ter vários quadros bons logo, logo. O pessoal do YouTube vai ter umas noções bacanas aí do unboxing surpresa. Fica de olho na gente aí. Beleza, galera? Pô, pessoal. E o pau, pertil? Porra, tio. Me despedi à toa. Bora. Então, fica a propaganda aí. Ô, tio Caracoles. Pauper, meus queridos. Isso aqui, ó. Ao vivo, tio. Pauper. Como é que o pauper se adaptou, gente? É que o pauper, o que acontece? O pauper, na verdade, não foi com banimentos. O pauper foi com acréscimos, né, cara? Quase fica sem pauper, tio. Quase fico sem pauper, tio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. No pauper challenge. O primeiro lugar, gente. Familiar Combo. Olha só. Né? Combinho de Familiar. Bom, under pre-order, bonitinho. Olha só. Ephemerate aqui, dando ghostly flicker no rolezinho, né? Fazendo Stonehorn. Aqui é aquela coisa, né, cara? Que deixa a galera muito pistola, né, gente? Mas tá lá, ó. Olha só. Daí, o segundo lugar ficou Fadinhas, Ninja. Ninja, né? O pessoal falou, nossa, tio, foi muito prejudicado esse deck. Tá aqui ele rodando. E sabe o que que deixou? Olha só. Sabe o que que é interessante? Olha ele aqui. Castdown. O removal supremo do pauper. Cara, o Castdown merecia um capítulo à parte. Eu vou falar assim que a gente terminar esse vídeo pro pessoal da stream, tá? Não vou falar ao vivo no YouTube. Vocês vão ficar, vocês vão ficar de curioso aqui. Mas ele merece um comentário à parte aqui e tal. Mas vamos continuar, né? Aí, pra quem falou assim, agora o Tron morreu, tio. Bani o mapa, morreu. O Ângelo fez um vídeo inteirinho falando que se banisse o mapa, Tron ficava viável sem ser completamente roubado. Aqui, ó. Tronzinho funcionando ainda, tá? Vai ficar menos, digamos assim, menos... Eu esqueci a porra da palavra. Menos inevitável, tá? Mas tá aqui eu jogando. Olha só. Tron continua forte, né? Olha só aqui. Bonitão, estomposo também, né? Estomposo, marotaço. Aqui mais um Urza. Aqui o pessoal me deu um nome na live, cara. Antes a gente ensaiou, tá? É um Geskai Affinity, ou um Robots. Eu olhei esse deck e falei assim... Mas caralho, que caralho que é esse Delta aqui, né, mano? Olha só. Bonitoso, marotinho. Olha só. Né? Marotinho. Aqui nós temos mais um deckzinho. Marotaço, monarca, cheiroso. Monarquinha, né? O Boros Balli. Não sei se é o Boros Balli. Eu nunca sei diferenciar o Boros Balli de um monarca, tá, gente? E aqui, olha só. Bonipicker, gente. No Monoblack, Bonipicker, né? Caiu a raridade. Galera falou que ia jogar. E tá aí, ó. Quatro Bonipicker jogando lindamente. E o que mais, tio? Quatro Castdown. É quatro Castdown. Olha só. Olha só, né? Tá marotaço aí, ó. E olha só. É o Alphaiada aqui também, mandando bem pra caramba no top 9. Né? Marotinho. Aqui, olha só. Deckzinho, controlzinho. Maroto de Familiar também. No top 10. Mais um Ninja. Ninja controlzinho aqui. E enfim. A gente percebeu que os acréscimos do Pauper também foram interessantes, tá? Também foram interessantes. Os banimentos não mataram necessariamente o formato. Mas também os acréscimos também não foram extremamente prejudiciais. A galera falou, o Yami falou assim, eu estou sentindo falta dos combos do Mir, gente. Cadê os Mirs? Será que a galera ainda não testou os Mirs? Eu quero que você que esteja assistindo o Joga Pauper aí, deixa uma lista de Mir pra gente ver aí, tá? Então, agora sim, que eu falei de Pauper, acho que eu não esqueci nada, né? Não, não esqueci nada. Então, agora sim. Se você viu o Pioneer aí, quer deixar algum comentário, alguma lista, alguma coisa, deixa no comment também. E agora vocês não estão aqui na stream, vocês não vão ver a gente falar de Modern, que apesar de não ter tido banimentos, está o caos, está uma delícia de meta que ninguém está entendendo nada, beleza? Então, um beijo e um abraço pra você que acompanhou até aqui. Se quiser deixar um like, beleza? Se quiser deixar um dislike, deixa, mas fala por que você deixou o dislike. Fala, tio, você é feio, por isso que deixou o dislike. Tudo bem, não tem problema, beleza? Então, um grande abraço e até logo. Tchau.